E fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Eu não vou falar aqui sobre nenhum review de aparelho, nenhum unboxing e nada parecido. Vou falar um artigo, vamos dizer, um artigo mais técnico. Explicar as grandes diferenças ou como funcionam as telas dos smartphones, ou telas, não importa qual seja. Telas, hoje em dia nós temos telas de AMOLED, telas LCD, TFT. Vou tentar explicar um pouco e desmistificar um pouco a respeito dessas telas, independente de qual seja o melhor ou não. Mas antes, já vai deixando aquele like seu aqui. É interessante você fazer isso porque ajuda bastante o nosso canal. E se é a primeira vez no canal, se inscreva, clique aqui embaixo no botãozinho vermelho e faça parte da nossa comunidade aqui do TecMobile. Beleza? Então vamos lá ao nosso vídeo. A respeito disso, eu já falei, por exemplo, há cerca de 3 ou 4 anos, eu fiz um artigo bem mais completo que esse vídeo, explicando todas essas telas lá no site TecMobile. Vou deixar o link aqui na descrição. E no ano passado, também fiz um artigo bem parecido, ainda mais completo, lá no Android Pit Brasil, quando eu trabalhava lá. Ambos os links eu vou deixar aqui embaixo. Eu acho legal vocês darem uma consultada e saberem mais detalhes técnicos a respeito disso. Então, vamos lá, começando pelo base. O LCD. LCD é a sigla para Liquid Crystal Display. Ou, em português, seria um display de cristal líquido. Como é que é o funcionamento? O próprio nome já diz. É utilizados cristais. Esses cristais, eles são modificados quimicamente. Suas moléculas são modificadas quando uma energia elétrica passam por eles. Ou seja, quando os elétrons passam por esses cristais, ou eles se tornam mais transparentes ou mais opacos. Então, esse bloqueio de luz é o que produz a imagem. Mas, que luz? Atrás de toda a tela LCD, se você desmontar uma tela de celular, uma televisão LCD, uma câmera, qualquer seja tipo de tela LCD, você vai ver um painel branco atrás de todas as camadas. Essa é uma luz chamada Backlight. Essa luz fica 100% do tempo ligada. Então, quando essa luz passa pelos cristais, cristais transparentes, é formada uma imagem depois. Os cristais opacos não passam a luz. As primeiras telas, quando foram desenvolvidas as telas LCD, elas eram monocromáticas. Então, você pode pegar, por exemplo, aquelas calculadoras, né? Você vê só um verde e um cinza. E é justamente ali o LCD. Você tem o opaco, né? Que é o preto, o cinza. E a luz verde que passava ali pelo vidro era o cristal já transparente. Com o avanço da tecnologia, esses cristais foram capazes de criarem cores. Eles foram capazes de criar três cores. Você já deve ter ouvido falar no RGB, que vem de Red, Green e Blue. Ou seja, são as cores vermelha, verde e azul. Cada cor do RGB, cada cor dessas três que formam o RGB, elas são capazes de produzir 256 tonalidades. Então, fazendo uma multiplicação simples, são 16,77 milhões de tonalidades. Ou seja, 16,77 milhões de cores que são capazes de produzir os cristais RGB. Mas como que funciona, então, a produção dessa imagem? É preciso controlar a quantidade de transparência ou opacidade que tem nesses cristais. E como é feito isso? Através de um sistema bem conhecido por todos, uma tecnologia bem conhecida, que é chamada o TFT, que é a sigla para Thin Film Transistor. Ou seja, são milhares de transistors dentro dessas telas que controlam a quantidade de energia que passam por esses cristais. Então, deixando ele transparente ou não. Então, a luz que passa por eles, então, é formada a imagem que nós conhecemos no LCD. Então, quando alguém fala para você que um TFT, que uma tela TFT é melhor que uma tela LCD, isso não faz o menor sentido, porque toda tela LCD é, na realidade, TFT. Que TFT é a tecnologia que controla como que a luz passa por esses cristais de LCD. E o IPS? Existem telas hoje que são amplamente utilizadas na maioria dos smartphones que não são telas AMOLED, é o LCD IPS. Como que funciona o IPS? Quando a energia passa por esses cristais, esses cristais, vamos dizer assim, essas moléculas, esses cristais, elas estão totalmente bagunçadas dentro das camadas de tela ali. E isso gera um efeito muito indesejado, que há uma perda na definição de cores e, principalmente, o ângulo de visão das telas LCD acabam se tornando ruins. Então, é normal você pegar aquelas TVs antigas LCD quando você olhava de lado elas, ou você enxergava as cores invertidas, ou você enxergava tudo escuro. Esse é o problema da, vamos dizer assim, dessa bagunça das moléculas ali dentro das camadas da tela. E como resolver isso? Vamos dizer assim que arrumando a casa. E é exatamente isso que é o IPS. IPS é uma sigla pela In-Plan Suiting, ou seja, o IPS é uma tecnologia que organiza como que as moléculas ficam ali dentro dessas camadas. Então, ele organiza essas moléculas do cristal paralelamente às camadas de tela. E como fica mais próximo ali da camada, isso faz com que há uma melhor definição de cores e, principal de tudo, o ângulo fica perfeito. Então, as telas de IPS de excelente qualidade, você pode até mesmo de lado olhar elas que não vai ter nenhum tipo de problema de angulação como acontece nas telas LCDs mais antigas. Basicamente falando, é o funcionamento de uma tela de LCD. E as telas de AMOLED que a Samsung utiliza e outras fabricantes utilizam? Para nós entendermos melhor AMOLED, vamos voltar e falar sobre as telas OLED, que vieram antes do AMOLED. O que é uma tela de OLED? Vamos dizer assim que são diodos emissores de luz orgânicos. Para quem não sabe o que é um diodo emissor de luz, é os famosos LEDs. Qualquer ledzinho que produz luz, esse é um diodo emissor de luz. Mas, no caso aqui das telas OLED, são diodo orgânico, que ele não precisa de encapsulamento, não é um chip em si. Então, você pode jogar esses diodos dentro da tela que ele já vai funcionar de acordo com o projeto que ele foi feito. E como funciona? O princípio de funcionamento de uma tela OLED e AMOLED é exatamente o mesmo de uma tela LCD. Só que a diferença é, eles tiraram ali os cristais líquidos que tinham dentro da tela e colocaram esses diodos orgânicos. Qual a diferença? Esses diodos orgânicos, eles têm a sua própria luz. Então, a primeira grande diferença das telas OLED e AMOLED é isso. Você não precisa daquela tela de fundo que eu falei do LCD, que é chamada backlight, que fica 100% do tempo ligada. Como ela não tem aquela luz 100% do tempo ligada, a primeira característica frente ao LCD, que todos sabemos, é a economia de energia. Então, você perde, você não precisa ficar com uma luz sempre ligada. Então, por isso que as telas OLED e AMOLED são mais econômicas. O segundo é o seguinte. Nas telas de LCD e IPS, como aquela luz branca fica sempre ligada, mesmo quando os cristais estão opacos, ainda há um rastro de luz na frente. Por exemplo, uma tela de LCD, sabemos que o preto nunca é tão profundo assim, é meio acinzentado. Justamente por isso, porque ainda há um pouco de luz branca que passa pelos cristais. Já no OLED não acontece isso. O preto que você vê no LED ou no AMOLED é simplesmente a ausência de luz. Você lembra que você aprendeu lá na escola que preto é a ausência de luz? Acontece a mesma coisa com as telas AMOLED. Como não tem luz nenhuma de fundo, o preto é a ausência. Além disso, nas telas LCD, essa luz que fica sempre ligada, ela interfere também em todas as outras cores. Por isso, então, que nas telas de LCD e IPS, as cores são mais suaves. Mas se nós pararmos para pensar, tudo que nós enxergamos, normalmente, há uma mistura com luz branca, seja a luz do sol, seja uma luz artificial, seja paredes brancas. Então, por isso que realmente, normalmente, quem trabalha com cores, quem é colorista, ou mesmo quem tem o olho mais sensível à fidelidade de cores, vai sempre preferir um LCD, justamente por estar mais próximo do que o olho humano vê. Mas já no AMOLED, como não existe essa interferência de luz branca, as cores são mais, digamos, mais puras, mais lavadas. De certo modo, as pessoas acabam gostando mais disso, porque chama mais atenção. Então, o motivo que há mais contraste nas telas AMOLED é isso, a ausência de luz branca no fundo. Mas, quem que controla essa energia que vai lá para os diodos da tela de AMOLED? Exatamente como o LCD. Existe o chamado TFT, a tecnologia TFT, que são transistores que controlam como cada pixel ele trabalha. Então, esses transistores ficam ligando, desligando, de acordo com a energia que passa, e controla a luz que os LEDs do diodo emitem. Então, quando alguém falar para você que o AMOLED é melhor que TFT, isso não existe, porque se formos utilizarmos um termo mais correto, mais completo, seria uma tela TFT AMOLED, porque também utiliza a tecnologia TFT. Já as telas OLED, elas não possuem essa camada TFT. É por isso, então, que ela é três vezes mais lenta na resposta frente às telas AMOLED. Por isso, então, que monitores LED dificilmente serão utilizados, por exemplo, para jogos, porque eles são mais lentos que o AMOLED ou o LCT vão acabar deixando rastros. Então, esse é o funcionamento de uma tela AMOLED. E as telas Retina Display da Apple? São realmente tão boas assim? São melhores, como a Apple diz? Primeira coisa, telas Retina, não existe nenhum tipo de tecnologia diferente na vida delas. É mais uma, vamos dizer assim, um apelo de marketing que a Apple fez com as telas dos iPhones. Na realidade, a Apple queria dizer que a resolução da tela dos iPhones eram tão altas que a densidade de pixels elas não eram suficientes para o olho humano enxergar a pixelização dos ícones, das telas, etc. Então, é apenas um nome. Todos os iPhones sempre utilizaram telas IPS, então, não é diferente dos LCD de outras telas que existem no mercado. Então, é isso, pessoal. Eu sei que foi uma explicação bem básica do que são as telas. Eu já disse para vocês que há os links aqui embaixo com mais imagens, com mais detalhes técnicos falando a respeito disso, mas é mais para vocês terem uma ideia das diferenças das telas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo. Se vocês têm interesse nesse tipo de vídeos mais técnico, onde explica o funcionamento das coisas, pode dar uma dica aqui embaixo e deixe aí nos comentários que eu vou atrás ou pesquisar e trazer esses vídeos para vocês. Beleza? Esperem que vocês tenham gostado. fiquem aí e até a próxima.